Pensa aqui, transformando na minha casa Que é da lona, só na besta, não faria de bebê Aguaria de bebê, agora é de bebê Aguaria de bebê O que você não pode dar, eu já vou dar Eles perdão de tudo, eu não perdi mais Eles perdão de tudo, eu não perdi mais O que você não pode dar, eu não perdi mais O que você não pode dar, eu não perdi mais